Olá, pessoal, meus cumprimentos aos ouvintes da Jovem Pan News e a todos os internautas que nos acompanham nas redes sociais do grupo JC de Comunicação. Vamos falar um pouquinho do trânsito da nossa cidade, projetos da João Polastra, a via continua ali interditada e também com obras no local. O cronograma está dentro do prazo, entregaremos essa obra aí no mês de dezembro, na primeira semana. Na Avenida Rio Claro continuam ali os serviços do canteiro centrais, semaforizações e também a organização ali da sincronização da via, então bastante atenção pelo local. A Avenida Cinco Batuvi está interditada nesse momento e os veículos estão sendo desviados ali pelo Jardim Bom Sucesso, então bastante atenção pelo trânsito no local. Sinalizações também da mobilidade urbana acontecem no Jardim Cervezão, no Jardim Santana, Santa Elisa e também na Rua 2 do Jardim Primavera. Estaremos ali implantando ciclofaixas, então bastante atenção com a nossa equipe na via. Teremos um fechamento parcial ali no centro, na Avenida 2, com a Rua 3 e 4. Teremos a restrição, vai encostar um veículo pesado ali pelo local para fazer serviços de concretagem. A nossa Secretaria de Obras e Formas, o Tapa Buraco, estará trabalhando no Jardim Centenário, ali na Rua 2, na Avenida 37 da Rua Marginal, a Rua 9, no Cidade Jardim, na Avenida 44, com Rua 1A, no Jardim Primavera, na Avenida 40, entre a Saibreiro e Rua 2A, na Vila Saibreiro. Suavizações de valetas vão estar acontecendo na Rua 12, com a Avenida 34, na Rua 13, com a Avenida 26, na também Avenida 28, na Rua Jacutinga, com a Avenida 32, na 34 e na 38. Então, essas vias, Rua 13, também a Rua Jacutinga, bastante intervenção. Peço aí que todos tenham bastante cuidado ao trafegar, as vias estarão restritas para suavização das valetas. Podas e supressões acontecendo no Alangrei, na Rua 27 do Jardim Figueira. Então, bastante atenção nesse local. Rossagens, limpezas e serviços de pinturas vão estar acontecendo na Rua P3, no Jardim Mãe Preta, na Avenida Ulisses Guimarães, na Avenida Castelo Branco, na Avenida Saudade e na Rua 14. Além disso, as praças do Cervezão, a do Velório e do Jardim América também estarão recebendo nossas equipes ali, provavelmente algumas pequenas intervenções, bastante atenção pelo local, estaremos com pessoas e equipamentos nesses locais. GCM, Bombeiro e SAMU não informaram registro de acidentes. Gentileza e segurança no trânsito, andam juntos.